Ô pulseira, vamos falar de uma briga agora, teve uma confusão grande aqui em Três Lagoas e nós vamos falar sobre isso agora, uma briga durante o almoço entre uma família terminou esfaqueamento, a gente vai ver a reportagem, pode colocar na tela produção Uma tentativa de homicídio foi registrada neste domingo na cidade de Água Clara Por volta das 12 horas, uma família estava almoçando quando houve a discussão entre dois cunhados No momento da discussão, um dos cunhados pegou um estilete, um canivete e partiu para cima da vítima desferindo vários golpes, os golpes de faca atingiram o peito e também o pescoço A vítima foi levada para o hospital daquela cidade e depois transferido para Três Lagoas e não corre risco de morte O autor tentou fugir, mas foi cercado por populares e mesmo assim tentou esfaquear aqueles que tentavam prendê-lo A polícia militar foi chamada e conseguiu prender o homem flagrante Ele relatou que teria discutido com o cunhado por motivo fútil E depois da discussão, os dois teriam partido para a briga E durante a briga, ele teria pego o estilete e tentado matar o próprio cunhado O homem, depois de autuado, será transferido para o presídio de segurança média de Três Lagoas A vítima segue internada em observação no hospital auxiliador em Três Lagoas